Olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Venho aqui dar continuidade na leitura do livro falando sobre a ansiedade. E agora vamos falar sobre o capítulo da ansiedade e liberdade. Então, primeiro trecho. Todo medo esconde um desejo. Todo desejo tem sua porção de anseio por liberdade. De certa forma, todo medo é medo da liberdade. A ansiedade acontece graças ao potencial de liberdade presente a cada momento. Poucas coisas tememos mais do que a liberdade. Liberdade é a potencialidade para realizar escolhas. Tememos mais esse potencial do que a liberdade em si mesma. Quando atualizada, a liberdade ganha contornos de ação, atitude, caminho, opção e suas inevitáveis consequências. Consequências geram consequências e outras escolhas e opções. De tal forma que o potencial inicial, que parecia à primeira vista inesgotável, acaba por adaptar-se às possibilidades do real. O medo da liberdade pode significar mais o medo de uma libertação fantasiosa. Em nossa fantasia, tememos ser livres. A autonomia exercida é menos temida, porque é mais real. Quanto mais a vivenciamos, em certo sentido, menos livres seremos. Porque estaremos mais comprometidos com as consequências de nossas escolhas. Mas se não a exercemos, caímos na armadilha de fantasia de independência. Então, este é o primeiro trecho do capítulo Ansiedade e Liberdade. Faremos outro trecho no próximo vídeo. Arigato! Muito obrigada! E aí E daí E aí E E aí E